Júnior, uma pergunta pessoal pra você. Você viveu muito, durante 5 anos, se não me engano, 24 horas de dia sob escolta policial. Quem queria matar José Júnior e por quê? Ué, vocês gostam de voltar aqui ao passado, vamos falar de visão. Mas é o seguinte, tá bom. Assim... A quem você incomodava e por quê? Em 2013, eu fiz algumas denúncias. Essas denúncias impactaram pessoas da alta cúpula do crime organizado no Rio de Janeiro. E eu lembro que a deputada Manuela Dávila me ligou. Sou muito amigo da Manuela, muito mesmo. E ela me ligou e falou assim, olha, o Zé Eduardo vai te ligar aqui na época da Ministra da Justiça. Atende e faz o que ele tá te falando. Isso foi em 2013. O Zé Eduardo me ligou e falou assim, olha, você tem que sair do Brasil amanhã. Falei, como assim? Ele falou, não, a gente não posso te contar, mas tem que sair do Brasil amanhã. Na época eu não andava com escolta, não andava com nada. Aí eu virei e falei... Mas aí tava claro então que o recado era, você era um cara com cabra marcado pra morrer, né? É isso, né? E aí, eu falei, olha só, na época, minha e os mulheres, quer dizer, os mulheres agora, eu virei e falei, a minha mulher tá grada de 9 meses. Eita. Falei, não vou, não, falei, não vou sair. É, não posso sair. Aí nisso, me liga o André Skaff, filho do Paulo Skaff. Vou sabendo. Que é muito meu amigo também. Ele falou, cara, a gente dá um jeito de tirar você do Brasil. Na época, eu liguei pro comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Coronel Eri, e falei, ó, o ministro foi aqui comigo, e ele é aquele, ele é aquela coisa meio Jurassic School. Ele falou, meu filho, tu quer ficar? Eu falei, eu não vou. Ele falou, conta comigo. E o governador do Rio, o Jorge Cabral, na época também, consegui falar com ele. Ele falou assim, ó, se quiser ficar, a gente banca. Eu fiquei, só que é o seguinte, eu tinha duas, eu tinha três possibilidades. Parar de falar, fugir, né? Ou bater de frente. Eu vou confessar pra vocês, eu resolvi bater de frente. Então, assim, eu só tô vivo, porque eu bati de frente, pode falar palavrão aqui? Pra caralho. Bati de frente, tive desgastes, poderia ter morrido, a verdade é essa. Durante cinco anos, como você falou, eu tive escolta do BOP 24 horas, né? E durante um período da core. Então, eu andava, às vezes, me deslocando do Rio de Janeiro, com em torno de dois ou quatro policiais do BOP de pistola, e mais três ou quatro de fuzil. Isso durou um tempo. E eu fiz, eu peguei esse limão e fiz uma limonada. Muitas dessas séries que eu tô fazendo agora, foi da convivência com esses policiais ouvindo histórias. Então, foi também uma maneira de eu me reinventar também ali, entendeu? Se você me perguntar, você se arrepende? Não, essa eu não me arrependo, não. Porque muitas pessoas deixaram de morrer, porque eu me coloquei na zona de risco. Perfeito.